Eu sou advogado do Estado de Israel no Brasil e sou da Associação de Advogados Juristas Brasil e Israel e faço parte do trabalho comunitário há muitos anos. Então, um show desse tipo, dessa forma, como foi apresentado, é muito importante para todos nós. Eu estou muito contente e vamos então aguardar uma noite muito boa, se Deus quiser. Hoje eu estou aqui representando o Embaixador de Israel, na condição de consul honorário de Israel no Rio de Janeiro. Para mim é uma alegria muito grande. Espero que a gente possa trazer mais e mais cultura de Israel, ciência, tecnologia e todos os valores humanistas que permeiam a sociedade israelense para o bem de Israel e do Brasil. É um prazer enorme. Você vê a Hebraica novamente voltando ao melhor clube do Rio de Janeiro, clube da comunidade judaica, comunidade apoiando, agradando. A gente está conseguindo trazer um dos melhores cantores de música israelense, David Or, num tempo muito curto. O importante é que a Hebraica está ressurgindo e o público está todo mundo apoiando. David Or nasceu em Israel e vem de uma família de cantores litúrgicos. Sua paixão pela música começou na sinagoga onde trabalhou com o Hazan. David Or é considerado um dos melhores cantores de Israel e se caracteriza por sua banda, que é formada por jovens músicos de diferentes lugares, como África e Europa. Em maio deste ano, David Or se apresentou ao lado de Dudu Fischer para o Papa Bento XVI em sua visita ao Oriente Médio. A comunidade judaica carioca teve o privilégio de receber com muito carinho o cantor David Or.